Fala pessoal, tutorial hoje pra vocês de uma música muito querida por mim, mas espero que por muitos de vocês também A música O Amigo do poeta Sérgio Lopes Bom galera, já vou passando logo de antemão a tonalidade da música, que é Lá Maior E pra essa versão eu trago uma forma de tocar através de dedilhados, tá? O dedilhado é o seguinte, a gente tem no canal já vídeos sobre ele, mas é o seguinte Eu vou colocar uma sequência numérica aqui embaixo, onde cada número corresponde a uma corda, tá? Então se tiver 1 é corda 1, corda 2, 2 e assim sucessivamente E no ukulele, assim como muitos instrumentos de corda, a gente conta-se de baixo pra cima Então a corda extrema de cima é a corda 4 e a primeira é a corda de baixo, tá? Dito isso, uma outra dica é reserve sempre o polegar para as duas cordas de cima Ou seja, a corda 3 e a corda 4 Sempre que tiver número 3 ou número 4, você vai tocar com o polegar Número 2, corda 2, você toca com o indicador E na corda 1 com o dedo médio, tá? Então, dedilhado é... Agora vocês vão acompanhando a legenda de acorde que fica na lateral, tá? Porque essa música de fato tem bastante acorde Então é importante que você visualize o acorde, pausa Faz a forma dele direitinho, fixa bem Depois da continuidade, solta a música, solta o vídeo, beleza? Vai tocando junto Não tem forma melhor de aprender Vamos embora O amigo que eu encontrei me surpreendeu Quando todos me deixaram, ele me acolheu E na 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 Da na 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 Da na 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 Da na 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 Dilema E ele me escutou Lhe falei do meu passado E aí vai Isso teve alto preço Me mostrou as mãos feridas E uma dessas muitas idas era eu Quem nesse mundo amor tão grande pode ter De entregar Quem já sentiu a dor de ser E olha nos olhos de quem tanto mal Sem ressentimento oferecer Perdão Quem pode ser? Que pelo servo a própria vida Renunciou Quem pode ser Melhor amigo que eu, Senhor Que pelo servo a própria vida Renunciou O amigo Perceberam pessoal que eu Não cantei muito da música Por questão de política do YouTube Para evitar que nosso vídeo Tenha um alcance diminuído Vocês sabem disso Eu falo muito em vídeos por aqui Que está cada vez mais complicado A gente gravar tutorial de música Então tem que ser dessa forma Senão a gente não consegue postar nada Espero que tenha entendido Se ficou alguma dúvida Deixa nos comentários aí Que a gente está Sanando essas dúvidas Através de outro vídeo Através de um com a resposta E por aí vai Beleza? Até o próximo Valeu